Vai que tá subindo. Isso aqui é contornável. Com um dry papelão? Eu gosto de fazer uma espuminha justa pra todo mundo. Dry papelão. É justa pra todo mundo. Toma. Toma na sua cara. Toma de novo. Nossa. Pera. Já tô com a coisa pior. Saúde. Tá brilhante a cor. Tá brilhante. A cor tá linda. Tem um cheiro de só da limonada. É então. Eu tava tentando identificar. Eu falei, pastorização? Tá um gúpulo bem cansado. Parece que atravessou um oceano. Ah, é. Agora eu tô me sentindo na Índia, recebendo a IPA dos inglês. Porra. Eu sei que vocês demoram pra chegar, mas... Caralho. Isso aqui é hiperpastorização. É. Mata o cheiro. Mata tudo. Isso aqui deve ter 80 UP. Isso aqui é viagem. Viagem e prateleira. Viagem e prateleira. Olha, é gosto... É um blend. Pastorização. Não, é... É prateleira. Pastor. O foda é que é isso. Gente, eu não tô no túnel de pastorização. Onde eu botar algo pra você sentir? Ah, como é? Dá pra pegar uma corzinha? Um bronze. Ah, 80 graus, pelo menos, não é... Rio de Janeiro. Vai ser uma... 40 graus. Vai sair uma droguinha assada. Um franguinho, assim. Ele gira, pelo menos. Tem um que é de girar, né? Então eu já vou preparar, assim. Eu vou girar. Eu desisto de falar alguma coisa. Não, tudo bem. É que essa pedra que você fala. Não, desculpa. O que você fala? É nada demais. Eu só ia falar que é isso. É o puro creme da pasteurização. Não dá pra entender o que é. Perde aroma, perde sabor, perde tudo. E agora eu só consigo imaginar. O Fê é um Juliano girando no espeto. Ele numa televisão de cachorro, sabe? Uma droguinha. Uma linha amarelinha. E um chapéuzinho, assim, de... Eu não quero imaginar isso. A B&C não tá ruim, tá? Hiper pasteurizada. Não, não tá em conta o quê? O que é? Que estilo que é? É uma IPA? Eu acho que ela tá tão fresca. É isso. Parece uma APA hiper pasteurizada. Não, beleza. A ideia era ser tipo uma cerveja lupulada, só que... É. Tá muito cansada. E a gente já pegou cerveja de caseiro que tava com mais tempo de prateleira ou de geladeira, whatever, o tempo. E essa aqui tá cansada. E aquela pronta que eu não queria calar? Você me deu sua nota? Eu não dei. 2.9. 2.3. É, vamos descobrir o que que é. Hoppy Club! Bem aí. Cerveja da R&D. É uma IPA. É uma IPA puta que... Meio bitter, né? Meio bitter. Uma IPA que não rolou da... Whitewood. E ela era viajada? Como é que é? Whitewood Grill. É isso? É, witch, witch. Nossa, tá bom, hein? É um trabalhinho. Witch. É isso aí. É muita consoante pra pouca vogal. Não sei se é white ou witchwood. Tem duas vogais com a palavra... É o whitewood. É o whitewood. Eu acho que é isso. Witchwood. Que é tipo... Rob Goblin. E cara, os rótulos são muito legais, né, cara? Certo. O Rob Goblin é tipo um duende, né? É. Eu acho que é. É, não é isso mesmo. Você que joga, né? É uma clássica English IPA. É tão English que 5% de álcool é o limite pra English IPA. Eles chamam de IPA coisa que tem 4%. Mas beleza. É que eles bebem muito. É isso.